Este programa é livre para todos os públicos. A expressão faz-me um vaso novo tem muito a ver com o profeta Jeremias, que viveu a experiência de descer a casa do oleiro e contemplar ali o movimento do oleiro, que fazia um vaso e de repente ele percebeu que o vaso não estava de acordo com o projeto que ele tinha e ele desfez o vaso, fez um vaso novo. Sempre que eu leio esta passagem da Sagrada Escritura e principalmente quando eu rezo com ela, eu sinto uma disposição, um desejo de ser um vaso novo, reformulado, restaurado por Deus, mas ao mesmo tempo esta palavra me inquieta, porque existe um processo que o oleiro propõe ao vaso, até impõe ao vaso, para que de fato ele se torne um vaso novo e útil para a obra. O profeta Jeremias narra este acontecimento no capítulo 18 do seu livro, versículo 3, onde ele diz, desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso conforme o que lhe pareceu bem. E este processo de fazer outro vaso implica em destruir o primeiro vaso. Então é fácil nós cantarmos, faz-me um vaso novo Senhor, eu quero ser um vaso novo, transforma-me num vaso novo. Mas quando a gente para para pensar, gente, para fazer um vaso novo, ele destrói o primeiro vaso. Ele pega aquele barro e amassa de novo, para que depois surja das suas mãos uma obra nova, um vaso novo. Além disso, se nós formos aí contemplando o trabalho do oleiro, para fazer um vaso novo, ele vai levar este vaso também à prova do fogo, fogo em alta temperatura. E se esse vaso resistir a alta temperatura, ele for fundido e não se rachar, aí sim ele serve para ser um vaso útil, para diversas utilidades, inclusive para embelezar os ambientes, para guardar a água, o vinho. Eu quero ser um vaso novo, mas será que eu estou disposta a passar pelo processo de transformação que o oleiro, neste caso o próprio Deus, está me propondo? Não adianta eu cantar, faz-me um vaso novo, se eu não tenho a disposição de passar pela prova do fogo em alto grau, se eu não tenho a disposição de deixar Deus quebrar os meus projetos, até mesmo ressignificar as minhas dores, amassar nas provações, para que a obra que ele sonhou, que ele idealizou, aconteça na minha vida. Por isso, neste dia, olhando para a sua história, e eu faço essa experiência também de olhar para a minha história, os projetos que eu tenho, os sonhos, enfim, tudo aquilo que está no meu coração, e eu coloco diante de Deus, peço a Ele a graça de me abandonar, como um barro nas mãos do oleiro, eu quero me abandonar, Senhor, para ser a obra que o Senhor deseja que eu seja, para ser o vaso novo que o Senhor deseja que eu seja. Você também deseja essa graça? Aí onde você estava pedindo também para Deus, que venha hoje lhe dar a coragem, a generosidade, a abertura de coração, para que Ele faça na sua vida um vaso novo. Legenda Adriana Zanotto